Deixa eu ler só mais uma aqui, Tony. O Leandro Ramos mandou 20 reais e falou O mundo é mais triste sem o falso. O gênio do humor é da sua geração. Sinto por ele não ter sido devidamente reconhecido. Hermes e Renato, gratidão. É, cara, eu acho que ele foi bem reconhecido no meio de humor. Eu acho que não foi. Eu também não acho. Ao mesmo tempo é isso. Ele é muito maior do que a galera tem noção, eu acho. Não só por isso. Eu já vi muitos humoristas, especialmente quando morreu, embarcando na onda pra falar. Há muitos, muitas pessoas bem grandes, vamos dizer, em termos de números, falando. No entanto, eu acho que dinheiro é uma forma de reconhecimento. E eu acho que tem humoristas hoje que estão em patamares mais altos do que ele chegou em termos financeiros. E que são... E que, pra mim, não estão no nível de talento que ele tinha. Pô, o meu irmão tocava pra caralho, desenhava, escrevia, atuava. Tinha muita visão, cara. Tinha muita visão. Fazia tudo, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que não. É, eu lembro, assim, tipo, eu nunca... Tipo, quando... Minha opinião. Não, assim, mas sempre que morre alguém famoso, assim, sei lá, eu nunca posso, mas do falso eu posso. Cara, foi a única pessoa, acho que... Pô, a gente tá nesse meio, a gente conhece muita gente famosa, foi a única pessoa que eu me senti extremamente nervoso de estar na mesma sala, que eu falei, caralho, velho. Tipo, sabe? Não, tipo assim, esse cara é um dia. Mas tu chegou a encontrar meu irmão? Hã? Na MTV, tu encontrou ele? Eu cheguei a escrever o Ems, né? Ah, é? Pode crer, lá do mendigo na academia? Então, a primeira vez que eu... Pode crer, ela tá... Tô te esquecido, cara. Tá, a primeira vez que eu entrei na sala com os Ems, assim, tipo, eu gosto de todos, hoje eu sou amigo de todos, assim, mas quando eu tava com o falso eu fiquei, cara, tenso, assim, falei, cara, esse cara é um gênio, velho. Eu tô na sala com um cara, ele não vai gostar de mim, não sei o que lá, sabe? Foi a primeira vez que eu senti muito... Pode crer. Foi uma parada muito estranha. Foi a única vez que eu postei disso, sim, cara. Pode crer. É um caramba. É um porra, cara. Pode crer. Pra mim é uma puta dificuldade quando alguém fala. E aí, cara, quem você acha engraçado aqui no Brasil? Bento Ribeiro, cara. Não, eu nem, eu não tento fazer graça, eu só tento falar normal e conversar. Eu exponho, às vezes, às vezes eu tento fazer... Você tenta falar normal? Não, às vezes eu faço uma piadinha ou uma outra, mas no nível, sabe? Quando você falou normal nesse podcast? Todas as vezes eu tô conversando normalmente. Mentira, você tá brincando. Você tá brincando, velho. Mas eu, cara, posso falar... Porra, e assim, a galera que a galera fala que é gênio, nossa, a maioria é de vomitar, assim. Sentiu aí a cutucada, Paulinho Serra? Não, não dá, cara. É muito... É tipo assim, níveis estratosféricos de ruindade, assim. É muito frouxo. Não, não é nem frouxo. É tipo assim... Sabe aquele... Quando você tá num brainstorm de humor qualquer, e aí a primeira merda que pinta na sua cabeça de piada só pra vir alguma coisa melhor, é o que os caras usam como pensamento primário, entendeu? É, eu vou te falar, tem... Quando eu falava essa história, e foi antes do seu irmão morrer e tudo assim, eu falava, pô, eu fiquei muito nervoso com o Fausto. Daí, tipo, gente desse meio falava, mas sério com o Fausto? Por quê? Sabe assim? Eu falava, cara, você não tá... Porra, é o cara que fez, porra, tá ligado, tudo de... É foda, né? É de querer. Doido, tá doido. É verdade. Merece muito mais reconhecimento, cara. Eu também acho que merecia. O Hermes inteiro, aliás, eu acho que merecia mais reconhecimento, assim. Eu acho. Se quiser mandar pix aí, pode mandar. Boa. Pro bem, eu não tô brincando. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?